O autoconhecimento não é uma questão de habilidade. O autoconhecimento é você de fato ter um contato, não só com as suas emoções, mas com os seus comportamentos, tudo aquilo que te compõe como ser humano. Se você é um líder, ou quer ser um líder, ou está iniciando a sua carreira, se você nem basicamente sabe como que você se constrói, como você se movimenta como ser humano, você não sabe a comida que você mais gosta, você não sabe o que te faz mal, você não sabe a hora que você acorda normalmente, você não sabe quanto tempo você precisa dormir para descansar, se você não sabe o básico do funcionamento do seu corpo, como que você vai falar para alguém fazer alguma coisa? É quase que você discutir com outra raça. Quando você não se conhece, você quer falar alguma coisa, você vai falar uma língua que ninguém está entendendo. Aparentemente as pessoas estão te entendendo. E aí você começa a perceber que você não tem ninguém que tenha realmente uma conexão com as suas ideias, que não tenha uma conexão com aquilo que você pretende fazer, ou que você não consegue subir na sua carreira, a não ser pelas habilidades fixas que você tem. E você fica ali, ali, e não cresce nunca. Quando você começa a perceber isso, e você não cresce nunca, pode saber que o que está faltando é você se autoconhecer. Até para saber se é lá que você quer ficar. Se é essa posição que você quer alcançar, você não tem como descobrir isso. É só porque você fez um MBA em qualquer coisa. Marketing digital ou economia. Isso não vai fazer com que você descubra que é aquilo que você quer. Aquilo que você quer é baseado naquilo que você é. Se você não sabe quem você é, fica muito difícil. Tchau.